O segundo tempo do CSP chamou a atenção. Primeiro, o que faltou no primeiro tempo para que o time pudesse sair de campo até com um resultado já no primeiro tempo um pouco melhor? Atenção, né? Vinha conversando ali na pré-eleção que aqui para ganhar aqui dentro do PV tem que ter atenção. Os 90 minutos mais acréscimo pela dimensão do campo, né? A gente sabe que qualquer bola é perigosa, é bola toda hora na área, falta lateral é perigosa. Vocês veem que o lateral de mão consegue colocar na área e a gente não deixou a desejar. Tomamos um gol no começo que atrapalhou a partida, né? Mas a gente se impôs e hoje o time jogou, né? Hoje a gente merecia a vitória com todo o respeito da equipe do 13. Quem veio aqui hoje no PV ver o jogo viu no CSP a vontade e hoje jogou o que nas outras partidas a gente estava conseguindo resultado, mas não estava jogando tão bem. Então a gente, lógico, trabalha com resultado e hoje se a gente tivesse saído daqui com resultado negativo ia ser injustiça. A equipe varia muito, né? Momentos bons, momentos ruins, então está alternando muito, né? Mas não tem muito o que repensar não. Nós estamos jogando com três volantes de marcação, é a maneira que a equipe tem de jogar, e um 10 criando, né? Então, e com dois atacantes. Agora é lógico que eu gostei da equipe no primeiro tempo, começando bem a partida, fazendo jogada pelos Franco, com uma penalidade no qual uma jogada bem trabalhada. Depois, não sei se aos 7, 8 minutos mais ou menos, tivemos outra oportunidade, né? Que o Araújo bateu. Depois tivemos uma bola também trabalhada pelos lados, que foi chegando por dentro, no qual sobrou para o Edmar também, finalizou. E no segundo tempo, a equipe caiu muito em produção, né? Principalmente depois da mudança, a gente teve que tirar o Araújo. O Araújo acabou levando uma pancada muito forte, sentiu, pediu para sair, né? Não era aquela alteração no momento que a gente ia fazer. E aí a gente teve que trocar ali, no caso, um 6 por meia dúzia, ou seja, tirou um atacante de lado para colocar outro, né? E só que o Araújo, taticamente, ele participa de um jeito, de uma maneira, de um jogo, né? E o outro já é mais ofensivo, mas a gente não tem muito o que mudar mesmo, porque o jogador que a gente está esperando, né? Para tentar mudar um pouco a característica do time jogar, ou seja, no meio campo, ele não está inscrito, né? Viajou segunda-feira, viajou no final de semana para São Paulo, está tentando acertar, regularizar essa documentação. Ficou uma semana sem trabalhar, então dificilmente ele vai para esse jogo.